Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Ou melhor dizendo, de 1.0 Pixelmon Galera, seguinte, pra você que não viu o último episódio, cara, basicamente a gente criou uma máquina Que traz os fósseis de volta à vida, cara, e simplesmente colocamos dois fósseis lá Que é o Shieldon, um fóssil tanque, feito de ferro e pedra E o outro que é o Aerodactyl, feito de pedra e tipo voador Cara, olha que bicho top, véi, que bicho, é o mais louco da vida, cara Cara, seguinte galera, teve muita gente que comentou pra mim os ataques que veio aqui Foi um ataque muito bom, mano, veio um ataque muito bom aqui no Aerodactyl Por exemplo, veio quatro ataques de elementos diferentes, mano Viu um negócio muito louco Agora do Shieldon, cara, veio dois ataques Tipo, mano, dois ataques só Tá agindo o Shieldon, nós vai ter que upar ele, tá ligado? Mas por enquanto, não vamos upar ele Por enquanto, vamos ir atrás de uma coisa que vai ser importante no futuro Galera, eu sei que teve gente que viu o episódio anterior e falou pra mim em busca do Mil com o Kaique Mas simplesmente, galera, é muito difícil de achar aquele Mil Se ele encontrar, ele vai ficar muito, muito tempo lá Muito tempo ridrizando o Shunk, tentando ir atrás desse Mil, tá ligado? E simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um counter pro Mewtwo Eu sei que tem um counter, galera, que eu pesquisei na net, né? Eu tô me baseando na internet, porque eu não manjo muito de Pokémon Então, eu simplesmente pesquisei na internet counters do Mewtwo Pokémons que batem no Mewtwo, né? E eu vi lá que tinha um chamado Pinsir Pinsir nada mais, nada menos que é, galera Um Pokémon do tipo inseto Que eu sei que o próprio Mewtwo, ele tem fraqueza contra inseto, tá ligado? Muita fraqueza contra inseto Então, vamos resolver esse negócio Vamos ir atrás de um Pinsir Ou melhor, dois Pinsirs, né? Porque se um vir fraco, o outro vir forte A gente consegue meio que cruzar os dois, tá ligado? A gente tem que só precisar de um macho e uma fêmea Então, vamos atrás de um Pinsir E é essa a nossa meta, fechou? Galera, quero pedir pra todo mundo que tá gostando de Pokémon Deixar muito like aí embaixo Explodir o dedo do like E deixar muito mesmo, tá ligado? E também se inscrever no canal pra gente chegar aos 300 mil inscritos Mano, manda pro seu tio, pra sua mãe, pra todo mundo Pra gente se inscrever o mais rápido possível, né? Só deixa eu fazer um negócio aqui Aproveitando que eu peguei 20 Ultra Ball aqui Do nosso querido amigo Kaique, que ele nos deu, né? Vou aproveitar também e pegar esses botões aqui Que eu deixei fazendo E vou terminar umas que eu tinha pra fazer, né, véi? Pronto, tô com bastante agora Deixa eu aproveitar e guardar aqui Sem problema, Doni Sem problema, tudo guardadinho, tudo bonitinho, tá? Enfim, galera Eu já tenho já o Waypoint aqui marcado Lá na nossa Jungle Porque o Kaique, lembra que ele falou pra mim no último episódio? Ele falou que ele tinha o Waypoint lá Então ele me levou até lá Marquei o Waypoint E agora a gente consegue voltar Sunas A gente consegue voltar Debuenas, tá ligado? Que nem agora, ó Tô aqui Ele já deve tá aqui por perto Na verdade não, ó Ele não tá A gente rodou pra caramba aqui, galera Pra tentar achar o meu dele Eu tava ajudando ele A gente não encontrou, cara, ó Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar aqui o Tocanon Nosso Pokémon Voador E vou dar uma volta por aqui Pra tentar encontrar um Pince Opa, ele tá aqui sim, galera Ele tá aqui por perto Ele tá aqui embaixo, cara Deixa eu ver Ele tá aqui embaixo Olha ele lutando ali Ele tá lutando com o quê? Ah, ele tá com o lendário É o Tapu Fini esse daqui Nossa, ele encontrou o lendário Olha lá Que bichão sapeca Caramba, galera Deu sorte Não encontrou o Mil Mas encontrou um Tapu Fini Deu muita sorte, tá? Enfim, galera A nossa meta é não encontrar Nem lendário nenhum A gente tá aí atrás de um Pince Pra se precaver Dos garotos que vai tentar pegar, né O Milchuk Eu tenho certeza Esse daqui é um Mega Charizard Ou é um Charizard normal? Ai, caramba Sai Ai, caramba Quase que eu morro aqui Pronto Ah, pronto, né Se Donizinho morrer Ah, pronto Moça, pronto Tá, eu acho que é um Charizard normal Não é um Mega mesmo Só que um Mega Charizard Na Jungle Cara, eu tô falando Que esse mod tá totalmente bugado Porque, meu Deus Tá spawnando um Mega Charizard Na Jungle Que negócio que é esse, tá ligado? Um negócio muito estranho Mas, enfim, galera Vou ficar andando por aqui Vou tentar encontrar Um Pince, né Se eu não me engano O Pince, ele só cai de noite E eu meio que comecei o vídeo No horário errado, né Porque eu comecei o vídeo Quando tava de dia Então, meio que tamo no moço Vamos ter que esperar Ficar de noite Pra conseguir encontrar um Pince Um Pince, galera Eu vi que não é tão difícil De encontrar Entendeu? Pode ser até fácil Deixa eu acabar Que esse Pancham Que tá desafiando meu Lucário Tadinho meu Lucário, galera Eu vou ter que tirar um dia Só pra upar meus Pokémon Porque, mano Tá todo mundo muito fraco Eu tô pegando vários Pokémon Mas tá tudo fraco, véi Tá um sem ataque Os outros tá nível 1 O outro não Vai cota Então eu vou fazer isso Eu tô tirando Pra pegar Pokémon só Eu vou evoluir Meus Pokémon daqui a pouco Mas enfim, galera Então eu vou ficar andando por aqui Até ficar de noite Caso eu encontre um mil Sei lá Alguma coisa assim do gênero, né Eu posso tá voltando aqui pra vocês E tá mostrando Bem difícil eu achar, né Então Vamos focar no nosso querido Pincer Fechou? Vamos andando, Donizinho Vamos andando Galera Eu não encontrei um Pincer Mas olha o que eu encontro Mega Pincer, mano Shine ainda por cima O problema desse cara ser Shine É porque ele é Legendary, galera E quando é Legendary É complicadíssimo demais de matar Eu nem sei se eu tenho chance, velho Eu só ia ter chance Se eu tivesse Pokémon do tipo Fogo E como eu não tenho nenhum Eu vou só tentar aqui Porque não custa sorte, nada, né Custa, nada Deixa eu dar um Poké Hill Poké Hill, pronto E vamos tentar Cadê ele? Vem cá, meu queridão Nossa, eu tô jogando meus Pokémon Tudo no chão aqui Vem, vamos ver se aguenta meu Guard Chop Nossa Senhora Ferrou, galera Vou Mega Evoluir Eu tenho ataque de fogo E também tenho ataque de dragão Eu vou usar ataque de dragão primeiro Pra ver o dano que vai dar Deixa eu dar uma olhada Se eu conseguir já pegar essa Mega Evolução, mano Nossa Senhora Meu queridão Vai matar Já matou Eu não tenho mais nenhum outro Que possa me ajudar, velho Olha isso Deixei ele pegando fogo Cara, eu não entendo O que que meu Tucanon tem Que deixa os outros pegando fogo Sinceramente, galera Nossa, mano Mano Tem nem como Tem nem como, galera Não tem mais nem outro aqui Nossa Corre da batalha, corre Rila de novo Vamos tentar de novo, Guard Chop Eu sei que você consegue, moço Ele é Legendary Ele pode ser muito forte Mas você é um Guard Chop Eita, agora até Agora até eu consegui achar Onde que esse cara tá pronto Achei Mega Evolui e dá um Fairy Fang Fairy Fang, galera É ataque de fogo E o Príncer Basicamente A fraqueza dele máxima é fogo Então Vamos rezar Pra que dê certo Se eu já conseguir pegar Essa Mega Evolve dele Nossa senhora, mano O problema é esse dano, velho Nossa E nem deu tanto dano O meu Dragon Claw Ia dar mais dano ainda Caraca, rapaziada Olha isso Mano, pera aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que começar Sai Caramba, ele não matou Meu Shieldon de primeira Que isso Vou dar Poker Hill Eu vou começar com o Tocanão Quer ver, ó Tocanão Vai lá, Tocanão Daquele jeito, molecão Dá um Tenta dar um ataque Que possivelmente Pode dar dano nele Corre, corre, Tocanão Corre Sera aí Sera aí que eu comecei errado de novo, velho Já não quero nem brigar mais O Shieldon não morre pra ele, galera Simplesmente não morre Os outros morrem Um hit e o Shieldon não morre E o Shieldon tá nível 1 Pra vocês verem como que esse Pokémon fóssil Vai ser bom mais pra frente Vou dar um Breakfest nele aí Pronto, dei Tomou o Burn que eu queria que ele tomasse Meu Deus do céu Olha, o Shieldon não morre, galera O Shieldon não morre com o... Ele morre só no segundo ataque Caramba, o Shieldon já dá pra ver Que calteira muito o Pinsir E o Pinsir tá tomando dano pro Burn ali Vamos esperar então Vou aguentar o máximo possível aqui Vou dar mais um ataque de fogo Nossa, não deu Dona Inija, aguenta mais um pouco Só pra ele queimar ali Vai, dá um ataque de água, vai Um Quick Attack Ataque rápido Nossa, não deu nem efeito Bucário Faz a boa, meu querido Dá um... Um, sei lá Um Fenty nele aí Acerta ele Boa, acertou Mas não deu... Quase nada de dano Garchomp Sua vez Mega Evolui E dá o Dragon Clown Na cara dele Mano, eu só preciso Dar primeiro hit Se eu der primeiro Do que ele Acabou É isso que é a questão Se eu der primeiro, galera Dura que ele vai acertar o primeiro Tenho certeza Ah, mano É um idiota Tanca mais um Mais um, Garchomp Mais um Tanca Tanca que você consegue Tancou Vem pro pai Vem pro pai Vem pro pai Que tá tudo Esteticamente feito, moleque Pronto Consegui, galera Matar um Mega Pinsir Shine Legendary, cara Só com Um Garchomp E um Tulcanão Cara Tamo conseguindo Tamo indo bom E é isso aí Já temos já um Pinsir Riot Já Que é a Mega Evolução Do Pinsir, velho Caramba A gente veio pra pegar um Pinsir E acabou voltando Com outra coisa aqui, cara Ó Eu vou aproveitar Que tá de noite Então, né E vou tentar Ficar vagando por aí Pra gente encontrar esse Pinsir É Eu tenho que só Subir aqui de novo Que não dá Então vamos lá Tulcanão Me leve pra onde tá o Pinsir Cara, não é tão difícil achar, galera Então É só andar Opa Deixa eu ver Acho que eu vi um bicho ali Que parece o Pinsir Não é o Pinsir, não Tá, a gente só precisa achar um Pinsir, velho É isso que eu quero O Caicão tá ali Tá tentando fazer os duelos dele E eu falei pra ele Se ele ia achar um Pinsir por aí Ele já lançar na minha Que eu tô atrás de um Pinsir O problema é achar, né, galera O problema é achar Então eu vou ficar dando uma volta Que aproveitar que tá de noite Vai demorar um tempo pra Pra amanhecer, né Que acabou de ficar de noite Então bora lá Bora aproveitar E tentar achar um Pinsir, cara Galera Eu desço aqui Pra gente tentar encontrar Um baú dentro desse templo E eu acabo encontrando um Pinsir, mano Na maior cagada Eu acho que ele já tinha spawnado aqui Porque eu tava passando muito Por aqui por cima, tá ligado E ele deve ter spawnado, cara Aproveitando que já tá ficando de manhã Já tá amanhecendo, né Eu já vou aproveitar E vou pegar ele logo, mano Vou nem ficar de bobeira, não Eita, pega Não erra não, Donizinho Não erra não Nossa, duro de Pinsir Que ele fica andando pra caramba, né, mano Vai, Pinsir Vem de primeira pra você Cara, eu tô com vários Pokémon aqui Que veio de primeira, Pinsir Você não vem Eu tô com sua Mega aqui, moça Você tem que vir de primeira Só falta agora eu gastar tudo Minha Ultra Ball nele, galera Peraí que eu vou dar um jeito Vou dar um jeito nele Doni Ninja Doni Ninja Briga aqui esse maluco aí, vai Dá um Water Pulse na cara dele Vamos deixar ele ficar Nossa, ele deu um danão no meu Water Pulse Nossa, duro que eu não sei Se ele vai tancar mais um não, hein, galera Vou dar um ataque tipo Quick Attack aqui, ó Pra ser bem pouquinho mesmo Boa Vou jogar o Aerodactyl aqui, então E agora vou ir atrás do que? Ultra Ball Vamos lá Agora ele vem, cara A vida dele já tá no amarelo ali Tá bem no baixinho, no baixinha É só ele Ele não veio Nossa senhora Tem que tirar o Aerodactyl Senão o Aerodactyl vai matar ele Coloca o Shieldon Meu Deus do céu, não morre Ele matou o Shieldon Um ataque, mano Que cara pilantra Coloca o Lucario, então Lucario Pelo amor de Deus Não ataca ele, Lucario Tá no vermelho Agora ele vai vir Pinsir, vem pra mim Você tá no vermelho, cara Você tá mais do que cansado Waiting Capturei Capturei É isso que eu queria saber Nossa, olha o tanto de nível que eu evoluí Caramba O meu Aerodactyl Ele evolui pro nível 9, mano Meu queridão Meu grinão Eu evoluímos pro nível 9 Cara Galera Conseguimos capturar o Pinsir Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou teletransportar pra minha base Casa Pokébola Deixa eu vir aqui Acabar pegando lá No meu PC Ele PC Vou insertar aqui Deixa eu ver a natureza dele Por favor, mano Fala que é bom Fala que pelo menos É um Hardy Não é tão bom E mais não é ruim Tá ligado? É Tá da hora, galera Tá da hora É melhor do que vir uma ruim Tá ligado? Enfim, galera Eu tenho aqui Meio que o Pinsirite Que é a mega evolução dele Deixa eu acabar colocando ele aqui Deixa eu vir de uma batalha Que eu não quero ficar coisando um negócio não Cadê? Vamos colocar pra batalhar Você mesmo, bichona Você mesmo Toma aí, ó Nossa, ele tá Tadinho do bichinho O bichinho tá quase morrendo a vida dele Vai Eu vou usar então O ataque de Revenge Só pra ver Ele mega evoluindo Cara, olha o tamanho que ficou Nosso Pinsir O bichão virou um besouro enorme Vai, Pinsir Acaba com ela Não morre pra ela Boa, ele tancou bastante Deu um dano que foi super efetivo Eu dei um dano que não deu nada Ele morreu Tadinho Tadinho Mas enfim, galera Esse daqui É o nosso Pinsir Mega, moleque A gente conseguiu acabar Deixa eu jogar ele aqui no chão Evolui aí, meu querido Evolui aí Evolui aí, meu querido Evolui aí Cara Olha que bonitão evoluindo Toma Mega Pinsir Cara, isso daqui vai dar um dano Em Mewtwo Tão grande, galera Tão grande Que eu vou treinar ele pra ser um matador de Mewtwo Fechou? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar muito like aí embaixo Que é muito importante Pelo nosso Mega Pinsir Cara, a gente deu sorte Simplesmente demos muita, muita sorte mesmo De conseguir o Mega Pinsir Mas enfim Tudo por vocês, galera É nóis Valeu, falou e fui E aí E aí